Você se lembra do craque Andrea Pirlo? Provavelmente sim, já que ele marcou uma geração no futebol. Hoje, ele é técnico da Sampdoria, equipe italiana que disputa a segunda divisão. Porém, ele e sua equipe passaram por uma adversidade bem inusitada. Segundo o jornal italiano Il Secolo XIX, a delegação da equipe foi afetada com uma intoxicação alimentar após ir em um restaurante especializado em frutos do mar. Sendo assim, a equipe teve sérios desfalques para o jogo contra o Spezia. Dez jogadores estavam muito mal, sendo o próprio Pirlo. Porém, a Sampdoria ainda conseguiu empatar em Nulshindro a partida. A equipe comandada pelo craque italiano se encontra em oitavo lugar na Série B.